Países como a Espanha, como a Itália, países que, pese embora, saem hoje com muitas dificuldades como nós estamos, mas o que é certo é que na discussão sobre os conceitos que depois orientam o desenvolvimento... Camaradas, eu queria, então, responder algumas das questões, não particularmente, mas formular algumas considerações muito breves, finais, não demorando mais de 5 minutos. Queria reiterar o agradecimento que me fizeram, o agradecimento pelo facto de me terem convidado para vir aqui, para estar convosco. Eu que me sinto muito orgulhoso, muito honrado com o convite, e aquilo que eu quero dizer ao Vítor é que, naquilo em que eu puder ajudar no vosso trabalho político, a partir do Porto, a partir do Baião, da região, contem comigo porque eu estou muito disponível para vos acompanhar, porque eu sinto muita honra, muito orgulho, pelo facto de viverem uma luta pela liberdade, pela democracia e pela qualidade da relação com os cidadãos. Sinto muito orgulho em poder estar convosco a defender uma causa que para mim também é vital, que é a causa de uma democracia com qualidade, em que cada cidadão tenha as mesmas oportunidades de participar na construção da vida coletiva. Eu queria deixar ficar 5 notas finais. Em primeiro lugar, aqui foi referenciado a existência de um poder autocrático. Mas não houve nenhum poder autocrático no mundo que resistisse sempre à vontade de mudança e à vontade de transformação dos espíritos inconformados como aqueles que estão aqui nesta sala. E é este espírito inconformado que aqui está nesta sala, que se unido pela história e pela identidade, e simultaneamente também com a vitalidade e com o debate que aqui também se travou, e o respeito pelo debate, pela franqueza, porque a franqueza do debate, ela própria é impulsionadora da mudança e da ação política. Nós seremos uma alternativa em 2013 nas Cámaras Municipais da Madeira, nomeadamente na Câmara Municipal do Funchal. Ali serve-se fundamental para que o PS seja alternativa no Poder Regional. Em segundo lugar, o modo como os autarquias de freguesia devem ser tratados. Há uma fórmula que é simples e que está testada em todo o país. E essa fórmula é de se estabelecerem critérios claros, transparentes, aprovados pelos órgãos autárquicos, que depois devem ser transformados em regulamentos de apoio às autarquias de freguesia e também às associações. E as autarquias de freguesia devem exigir esses critérios transparentes, debatidos e claros, e devem se bater por esses critérios na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. E quando o Poder não observa esses critérios de transparência e de isenção, vamos com o povo para as ruas manifestarmos, mostrar a nossa indignação. Foi assim que fiz em 1998, em que levei 400 cidadãos de Baião à Assembleia da República para denunciar um poder que também condicionava os autarquias freguesia e condicionava as associações e que inclusivamente criava equipamentos paralelos às associações, quando não conseguia controlar essas associações. Mas também esse poder autocrático que se instalou foi derrotado por uma vontade indomável, livre de todos aqueles que como vós estáis aqui nesta sala. Em terceiro lugar, a perspectiva da economia e do emprego. Eu diria que essa deve constituir a primeira preocupação de todos aqueles que querem ser autarcas. Eu diria que nós devemos pensar 24 horas sobre 24 horas na melhor forma de encontrarmos propostas políticas alternativas para encontrarmos soluções que valorizem uma economia que assente na identidade e nos nossos recursos locais. Quando olhamos para um território nós temos que ver, em primeiro lugar, quais são os recursos que este território tem, quais são os métodos que nós devemos utilizar para valorizar esses recursos, como é que eles podem ser colocados ao serviço do desenvolvimento, ao serviço do emprego. Em quarto lugar, a transparência, a prestação de contas, a noção de serviço público deve estar sempre na nossa ação política e os cidadãos percebem quando nós estamos na política para servir ou quando estamos na política para nos servirmos da política. E é por isso que eu julgo que o exemplo que aqui estão a dar, a dar de debate aberto sobre essas questões, vai credibilizar e vai criar uma relação de confiança com os cidadãos. Transparência, prestação de contas, mostrarmos aos cidadãos que estamos para servir, para servir a causa pública e muito particularmente nós que somos socialistas, para servir aqueles que mais precisam de um poder público isento, imparcial, e que coloquem recursos públicos e que os afetem aos serviços da igualdade de oportunidades. Em quinto lugar, esta proposta que devo levar também para o Partido Socialista e devemos levar para o Partido Socialista Nacional, a necessidade de o financiamento à economia regional estabelecer uma cláusula que salvaguarda as transferências para os poderes municipais, por forma a que o poder regional não condiciona a autonomia e a isenção dos poderes municipais, é um valor pelo qual nos devemos bater a nível do Partido Socialista Nacional. Por outro lado, as considerações da Troika sobre as parcerias público-privadas na região, que considerou que algumas dessas parcerias configurarão algumas ilegalidades. Julgo que o PS regional e o PS nacional devem suscitar essa ilegalidade, porque se ela se verificar, então os pagamentos de muitas dessas parcerias serão ilegais, e sendo ilegais há responsabilidade financeira e criminal. Pelo que, mesmo num, mesmo, isto é que me parece importante, mesmo numa perspectiva de renegociação das parcerias público-privadas, suscitar-se essa ilegalidade no estabelecimento dos contratos dará força ao poder político para renegociar as parcerias público-privadas por forma a defender melhor o interesse público. Por último, e para terminar, verdadeiramente nós só seremos capazes de ganhar, e perdoem-me há pouco vir falar sobre a forma como ganhei as eleições, mas foi porque fui interpelado a isso. No que se vai, naturalmente, nem tenho competência para dar eleições a ninguém nesta matéria. Tenho uma prática política que querias colocar ao vosso serviço, porque foi colocada pelos nossos camaradas, para que vos falasse dessa mesma experiência. Mas eu sintetizaria tudo quanto vos disse em duas palavras simples. Nós, para ganharmos, temos que ser capazes de saber ouvir as pessoas. saber ouvir as pessoas genuinamente. Não é utilizarmos aquela expressão popular mil vozes ouvirás, só a tua escutarás. Temos que saber ouvir genuinamente as pessoas e temos que depois saber interpretar a vontade geral dessas pessoas que nós somos capazes de ouvir. Se formos capazes de fazer este esforço e este exercício, nós mereceremos a confiança dos madeirenses e vamos merecer a confiança dos madeirenses porque vão perceber, no Vítor e naqueles que o vão acompanhar, que está aqui, que estamos aqui, para genuinamente servirmos aqueles que mais carecem do Partido Socialista no exercício de funções de poder municipal e de poder regional. Viva o PS! Viva a Madeira! Se ultrapassar determinado montano que é dividido em duas prestações, mas ao longo do ano, quando se fazem avaliações ou correções dessas avaliações e que se torne definitivo, definitivo, esse valor e que seja reportado ao ano anterior, porque estamos em 2012 e estamos pagando a contribuição de vida de 2011. O encerramento das matrizes é feito sempre em 31 de dezembro. Quem está, quem figura, não é?